Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar um like pra me ajudar na divulgação. Hoje o assunto é gravidez. Eu já, inclusive, postei aí um vídeo, né, falando como que eu consegui engravidar, tendo ovário policístico, muita gente se interessou por esse assunto. E hoje eu vim trazer informações importantes pra você que está gestante e que tem a síndrome, ou você que está tentando ainda engravidar. A síndrome dos ovários policísticos é um problema de saúde que não tem cura. E que as mulheres precisam entender que existem riscos associados a esse problema de saúde. Então, eu vejo muita mulher tentando de tudo engravidar, fazendo várias mudanças na rotina em relação a estar mais saudável, para ficar mais fértil, para poder engravidar, mas depois que engravida acaba descuidando um pouquinho. E, gente, é muito importante vocês entenderem que a síndrome dos ovários policísticos, ela é uma síndrome que precisa levar muito cuidado, principalmente durante a gravidez. Então, por mais que seja todo um tratamento envolvido na questão da fertilidade, você precisa também se cuidar depois da concepção, né, depois da gravidez em si. Por quê? Essas mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos possuem riscos maiores de abortamento, risco de pré-eclápsia, risco de filhos com autismo, risco de diabetes gestacional. Então, existem muitos riscos ali associados nessa gestação de uma mãe que tem ovário policístico. Então, no meu caso, né, até vou compartilhar um pouquinho como foi comigo, que muitas pessoas se interessaram sobre esse assunto. Como eu já sabia dessa importância também da pós-concepção, né, de você se cuidar mesmo depois de receber o seu positivo, eu já fiz todos os cuidados possíveis porque eu queria minimizar todos esses riscos, mas sempre, assim, muito preocupada também. Então, por mais que eu sabia que eu tava me cuidando, né, tinha todo um acompanhamento, fazia todo o tratamento certinho, eu sempre ficava com medo, gente, porque eu sei do risco que é, eu sei dos números, então, assim, pra mim, foi super importante seguir tudo a risco. Então, a primeira coisa que você tem que entender. Mulheres, normalmente, né, quando engravidam, a gente sempre fala da questão do risco de abortamento antes das 12 semanas, né. Então, isso é algo que a gente tem que considerar pras mulheres que não têm a síndrome, e pras mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, é ainda maior o risco. Então, a gente precisa se cuidar principalmente nesses três primeiros meses de gravidez, porque é extremamente importante que você se mantenha saudável, e se você não tiver fazendo um acompanhamento profissional adequado com o seu obstetra, é importante que você vá o quanto antes também pra ver se tá tudo certinho. Como eu comentei no vídeo anterior, em relação à suplementação, né, o que eu fiz pra conseguir engravidar, essa própria suplementação que eu fiz, né, pra melhorar a fertilidade, pra poder normalizar um pouco também a questão da síndrome, que era o inositol, que eu comentei que eu tava suplementando, eu mantive essa suplementação também durante a minha gravidez, nos três primeiros meses. principalmente pra quem, pra gestantes que estão acima do peso, é extremamente importante que você mantenha, talvez até o final da gestação. No meu caso, eu fiz só os três primeiros meses, porque pra mim tava tudo certinho, os exames estavam todos certos, eu tava com o meu peso normal, eu já estava mudando muita coisa na minha alimentação, então eu sabia que, no meu caso, eu não tinha um fator de risco muito grande atrelado. Mas as mulheres que já engravidam com peso acima, com fator de obesidade, com outros riscos associados, genéticos, familiares, precisam ter esse cuidado também de manter essa suplementação ao longo da gravidez, tá? Outra questão super importante é a questão da diabetes gestacional. Mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos têm um risco muito maior de contrair diabetes, tanto a diabetes normal, né, diabetes sem ser a gestacional, quanto a diabetes que é proveniente, que acontece durante a gestação. Então precisa realmente tomar muito cuidado com a alimentação, é extremamente importante que você não consuma desaceleradamente açúcares, carboidratos refinados, massas, tudo muito em excesso. Então se você puder fazer um acompanhamento nutricional vai ser ótimo, porque aí a nutricionista vai conseguir te indicar certinho o que você pode e o que você não pode, mas se você não puder, tente eliminar o máximo possível desse tipo de alimento mais industrializado. Isso com certeza vai diminuir muito o risco de você contrair realmente essa doença. E por último, a questão do autismo, né, que eu comentei, isso é algo que a gente só vai realmente saber depois que nosso filho nascer, depois de alguns anos, mas toda prevenção é muito bem-vinda. Então, para que você diminua esses riscos o máximo possível, mantenha mais uma vez a sua alimentação adequada. Se você também já estiver praticando atividade física antes da gestação, muito provavelmente, se você não tiver nenhum risco associado, seu médico vai liberar que você continue a se exercitar durante a gestação, no seu ritmo. Inclusive, eu continuei durante toda a minha gestação, eu continuei fazendo atividade física, então por isso que eu sempre falo, é importante você se movimentar antes da gestação para que você já tenha uma rotina saudável, né, então fica tudo mais fácil depois. E como eu falei, esse risco do autismo já é algo cientificamente comprovado que as mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos têm realmente uma chance maior de terem os filhos com autismo, Então, como a gente não sabe se vai ter ou não, é melhor que você se cuide, né. Então, por isso que eu falo, gente, a gestação é super importante, você está programando o seu filho, né, ou sua filha. Então, essa programação metabólica durante a gestação está totalmente associada com o que você está comendo, como você está se comportando, se você está sedentária ou não, se você está ativa. E é, gente, não é, quando eu falo assim, estar ativa não é ficar carregando peso, não. Mesmo que seja uma caminhada, uma esteira, algo no seu ritmo, é importante que você se mantenha bem e saudável. Então, não se esqueça dessa importância de levar em consideração toda essa rotina saudável no momento pós-concepção. Então, como eu falei, é importante que você se mantenha super saudável para tentar melhorar a fertilidade, engravidar, mas depois da gravidez, não desanda, gente. É super importante que vocês continuem tendo os mesmos cuidados para que você tenha uma gravidez de sucesso, para que você tenha uma gravidez tranquila, não tenha nenhum problema de saúde no meio do caminho, para que o seu parto seja tranquilo, o seu filho seja saudável e que não aconteça nada de diferente do que era esperado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais que eu fale sobre esse assunto, comentem aqui embaixo, comentem a experiência de vocês, me falem como que foi no seu caso, a sua gestação, se você teve alguma interferência dessa que eu falei, alguma intercorrência, né, para a gente poder compartilhar um pouco da experiência de todo mundo por aqui. Um beijo e tchau, tchau!